E aí beleza, aqui é o nosso canal, sou o Adreir Júnior e esse é o nosso canal CliqueJR, belezinha? Esse quadro que eu vou trazer hoje, esse vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje é um quadro que eu criei a indicação de amigos Na verdade não é uma indicação, posso de repente passar no perfil de vocês e ver alguma coisa interessante E é o que aconteceu, eu fui no perfil da minha amiga, não fui, ela compartilhou pra gente um assunto que eu achei muito legal trazer E achei legal uma pessoa participar desse vídeo também, uma pessoinha que tem tudo a ver, isso que eu vou apresentar Primeiro, um artista, o nome dele, eu vou tentar acertar o nome dele, o artista é Dirka Van Tynen, eu acho que é isso, um artista finlandês Ele criou e recriou uns personagens da Disney como se fossem reais, então pessoas que foram lá nos desenhos e fez E esse compartilhamento tá da minha amiga Lívia Nascimento, Lívia um grande abraço tá, mais um vídeo que eu peguei no seu perfil E eu vou trazer essas fotos, uma pessoa pra reagir, ela não viu ainda, eu já vi tudinho essas fotos aqui E ela não viu, talvez alguns ela não conheça, né, porque não é todos os desenhos que tá ali, mas vamos ver se ela vai conhecer todos Ela tá esperando ali já, vem cá, Cecília, vem aqui Apareceu, tava escondidinho ali, né Então a Cecília vai reagir, vai ver esses personagens da Disney que esse artista fez, esse artista finlandês Acho que o nome era Dirka, vou tentar falar, Dirka? Dirka Vantanem Vantanem Eu acho que é isso Tá, então vamos lá, sem enrolação Uhum Não vai ter nem vinheta hoje, não, a vinheta já passou Vamos direto pras pessoinhas aqui Então vamos lá Olha lá, primeiro Tá, vai ter o nome escrito ali, não é pra não tentar ler, hein Mas a maioria, a Cecília não vai saber Então eu vou deixar tampadinho ali pra vocês, vocês não vão ver Quem que é aquela ali, Cecília? Eu acho que é a Bela Você acha que é a Bela? Parece a Bela? Uhum É É a Bela? É a Bela É a Bela, ficou parecida? Sim Vamos ver se ela acerta todas, porque vai ter alguns que você não vai saber, porque acho que nem eu, porque nem todos os desenhos nós assistimos, né É Vamos ver, o próximo, e agora? Aurora É a Aurora? De qual, de qual desenho? De qual? É a Aurora, tá certo, é a Aurora mesmo De qual? Ah, do que... Ela é a Aurora, mas o que acontece com ela? Furou o dedo? É, furou o dedo, e ela, o que que ela faz depois? A cor? Furou o dedo? É, ela acorda, ela dorme, porque ela é a... Aurora Aurora, mas e a Bela? Bela dorme cedo Ah, isso, ela descobriu, ela sabe E esse, eu acho que você não sabe esse Não conheço Nem eu Não sei Parece o encantado, né Do Shrek Mas não é, porque o Shrek não é da Disney Esse é o John Smith, do Pocahontas Você não assistiu o Pocahontas, né Mas não assisti, acho que nem eu assisti Ou seja, assisti faz muito tempo Mas ficou legal, né Eu posso assistir um dia? Pode, vamos E esse? É o Aladdin Ah E esse? É a Rapunzel Rapunzel, não sei o nome da Rapunzel, é Rapunzel mesmo, né? É Sim Olha aqui Ah, você? Sim E esse? Eu acho que eu sei mais E esse? É o Príncipe, eu acho, da Ariel Olha, acertou É ele mesmo Príncipe Eric Da Ariel, da pequena sereia Ó E essa? Ah Eu não sei, mas eu acho que é a Malévola É, parece que é a Malévola, mas ela não é Malévola Não É? É de outro desenho, né De qual? De qual princesa? Não sei Ah Da? Da Bela Adversida? Não Não era Bela Adversida, não Não Da Maçã Banca de Neve Qual que é o nome dela? Banca de Neve Não, de novo Banca de Neve Aê Banca de Neve Não, fica direito aí Tem que ver igual você tava Isso E esse? Não conheço Tem certeza? Tem Você assistiu isso aí? Assistiu tanto em desenho como em filme? Não sei Não? Não vou pular então Depois você volta nele Tá Elsa Elsa Isso é fácil, né Parece Elsa? Parece, né Não, é a Elsa É a Elsa Mas parece? Parece E esse? O Ai, esqueci O 9 Que boa Das rodinhas Das rodinhas, é? Esqueci Mas com P P? P Ah E essa? A chance você não vai saber Não sei Não sei Não sabe? Não Nem eu Não, eu sei sim Você assistiu pouco esse desenho dele Qual é? Ela é do teu homem macaco Eu, hein? Qual que é o homem macaco? Não sei Tarzan Tarzan? É Nossa Então ela é a? Ah Não sei Do Tarzan? É a Jane É que não ficou muito parecido Não, ficou? É verdade Mas o cabelinho tinha que ser loiro Loira? A Jane é loira? Banca de Neve Como o nome? Branca de Neve Isso E esse? Príncipe da Branca de Neve? Isso É o encantado da Branca de Neve Aceitou E essa? Pocahontas? Não Que Pocahontas? Arqueira? É isso Arqueira Mas o nome dela Você lembra? Não Do desenho da Valente? Valente É Valente Mas ela tem o nome? Ela tem o nome Começa com M M M Não sei Merida Merida É E esse? Não conheço Acabei de falar dele Da Jane Jane? Tarzan Tarzan É o Tarzan É que eu não Não sei Não parece? Parece Você não assistiu muito Tarzan Mas parece E essa? Eu conheço Mas eu esqueci Você assistiu Você falou Ele passou agora há pouco O que ficou com ela? É É No tapete Voador Ah Jasmine? Jasmine Sim É que eu achei Vai ficar fácil Toda na pista E essa? Essa sabe também Você não gosta dela Que é ela mesmo? Não gosto Quem que é ela? Não conheço É de um desenho Que vai aparecer daqui a pouco Que ela é má E ela tem duas filhas Já sei Madrasta da Cinderela Madrasta da Cinderela Madrasta da Cinderela Não, eu não ouvi Madrasta da Cinderela Madrasta Essa você não vai saber Você não assistiu esse desenho Nem o filme É a Cruella Devil Dos 101 Dálmatas É É É E esse E é o vilão De um que já passou Agora há pouco Do Aladim Aladim É Mas quem que é ele? Você lembra o nome dele? É o Jafar Jafar? É Eu assisti Com Mas ele tá diferente, né? É Esse É o Hércules Hércules É o Hércules Tem É da Dúzio Que a gente assiste E esse? O Príncipe da Cinderela? De primeiro, hein? É o encantado da Cinderela Caramba E esse? Eu acho Que é do Porto Pão Não é, não Não É quem? É o da É o Gaston Gaston? Da Bela e a Fera Gaston Ah Tá lembada dele Aquele chato, né? Que fica apaixonado Pela Bela Ah E essa? Também Olha que cara Nem respirou É a Ana Ficou bonita? Ficou Ficou mais bonita, né? Que a Original É, essa você não vai saber também Você não assistiu dessa aí Do Hércules Hércules? É a Megara Megara Megara? Megara? Aham Cinderela Cinderela Você tá lendo ou você tá vendo ali? Não Não, porque É a Megara Ah, essa é Malévola É, Malévola Essa Você sabe, mas você nunca assistiu Pocahontes É a Pocahontes Parece? Parece E esse, você não sabe É o Hades Do Hércules Hércules? E essa? Não sei Você assistiu uma vez o desenho, mas você não vai lembrar É a Esmeralda No Corcunda No Corcunda Corcunda de? Não sei Notre Dame Assistiu? Sim, uma vez E essa? Acho que é a última Nininha Como não? Fadinha Fadinha Mas ela tem um nome Começa com o Si Sininho Sininho É, Sininho Você deu dica Você deu dica Agora um que passou lá no fundo Faz tempo Deixa eu achar aqui Que eu falei que ia deixar você ver depois Você não lembrou de lenda? Vamos ver se ele lembrou Aqui, esse aqui Isso É o Príncipe Da Bela e a Fera É o Príncipe Nossa A Fera? É, a Fera, isso Nossa É o Adam Da Bela e a Fera Podia ser a Fera Porque o Príncipe Eu não ia saber Qual que é? Prín? Prín Cip Ah, beleza Podia ser a Fera Então, acabou Esse é o vídeo Você gostou? Sim Fala pra galera lá Você gostou? Qual que você gostou mais? Qual que ficou mais parecido Na vida real? A Ana A Ana? Sim A Ana e a Elza também? Sim E a Ariel A Ariel ficou igual? Sim Ah, o Eric também ficou A Rapunzel também Ficou o bonitinho Legal Então, pode falar Qual mais? Também da Cinderela E da Aurora E da Bela Da Rapunzel Todas as princesas De todos Pelo amor Deixa um regadinho lá Pode dar um regadinho Pro pessoal Deixa eu pensar Deixa seu like Se inscreve no canal Do meu pai E no meu canal também Qual que é o seu nome No seu canal? Momento Da Cecília Oficial Isso, fala pra ele Isso Então tchau Momento da Cecília Oficial Tchau 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 Obrigado.